É isso aí meu irmão Reginaldo, meu parceiro Eu pensei que fosse fácil esquecer Com a paixão Só eu sei como é difícil dominar O coração É com você Reginaldo São lembranças e momentos tão marcantes Tão difíceis de apagar Moriu a todas as ações Coisas simples e não menos importantes Guilherme Monteiro, meu parceiro Como posso não lembrar Quem sabe canta assim vai Do beijo na boca Murilo, atualização Do cheiro da pele A Jura chamou Só quero lembrar Que era um prazer Que era um prazer Dos momentos de amor Meu parceiro Guilherme Monteiro, meu velho Parabéns pra você, viu? Obrigado São lembranças e momentos tão marcantes Tão difíceis de apagar Coisas simples e não menos importantes Como posso não lembrar Esporte Neto SP, essa é moral, viu? Do beijo na boca Do cheiro da pele Da jura de amor Que era um prazer Rebrir Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Dos momentos de amor Do beijo na boca Do cheiro da pele Da jura de amor Que era um prazer Sempre Sempre Só quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Dos momentos de amor Oh, oh, oh Reginado, meu parceiro Vamos mais um